Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Politicando para falar sobre a diplomação dos eleitos em outubro. Foi todo mundo diplomado na manhã desta segunda-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral. O governador Mauro Carles, o vice-governador Wanderlei Barbosa, os dois senadores eleitos, Eduardo Gomes e Irajá Abreu, os 24 deputados estaduais e os 8 deputados federais e os respectivos suplentes. Todos foram devidamente diplomados, agora é só aguardar a posse. A posse do governador e vice ocorre no dia 1º de janeiro e a posse dos senadores, deputados federais e deputados estaduais somente no dia 1º de fevereiro, já que em janeiro há o recesso dos parlamentos. Então, dia 1º de fevereiro. O que chamou atenção nessa posse, nós mostramos aqui até um vídeo no CT, foi o primeiro suplente de senador do Gomes, do Eduardo Gomes, que é o ex-governador Sigueira Campos, que passou por uma cirurgia muito delicada há mais dois meses, dia 7 de setembro, e entrou, depois ficou dois meses internado, e agora, de hoje, nessa manhã, ele entrou também para receber, no auge dos seus 90 anos, para receber o certificado de diploma de primeiro suplente de senador. Foi uma cena bastante emocionante, foi o marco da solenidade. Sigueira, que tem uma história muito grande em Tocantins, é até dispensável falar isso, mas sempre é bom lembrar da história de todos aqueles que contribuíram para a construção do Estado, e o Sigueira, com certeza, foi um dos que mais contribuíram para a criação do Tocantins. E mostra essa força ainda, essa vontade de participar da vida pública, essa foi a primeira aparição pública dele, desde que recebeu alta, agora, no dia 14 de novembro, e ele ficou internado, como eu disse, dia 7 até o dia 14, dia 7 de setembro, dia 14 de novembro, recebeu alta, mas estava em casa, está se recuperando ainda, e chegou, portanto, de cadeira de rodas lá no TRE. É um exemplo para todos nós, temos de força, dedicação, e temos que ter com mais essa referência. Todo homem público tem seus pontos positivos, pontos negativos, o Sigueira não é diferente, tem as passagens que sempre vão criticar, e tem também as passagens que precisam ser lembradas, que são muito importantes, de um homem que tem uma história, um marco, na verdade, nacional, na verdade, é um dos poucos políticos brasileiros que tem no seu currículo a criação de um Estado. Então, assim, ele é uma figura sempre presente, sempre muito forte, onde vai dar comentários positivos e negativos. Nesse caso, para mim, por exemplo, foi muito positiva essa demonstração de força e de determinação de querer continuar ainda na vida pública aos 90 anos. É um grande exemplo. Pessoal, por hoje é isso, agradeço a todos, peço que curte o vídeo se você gostou, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as nossas atualizações. Um abraço a todos e até a próxima.